O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu Gasto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu Gosto de me divertir E também andar bacana É por isso que eu trabalho Todo dia da semana Eu não ligo pra fofoca Do fulano e da fulana Eu cuido do meu serviço Ninguém tem nada com isso Onde eu gasto a minha grana O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu Gasto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu Gasto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu Eu não vou perder o sono Nem viver em desespero Eu não vou roer a unha Por eu não ser fazendeiro Eu gasto aquilo que eu posso Por isso que eu ganho o primeiro Eu nunca fui vagabundo Quando eu vi nesse mundo Já existe é o Dinheiro O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu Gasto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu Gasto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu Tem homem que por dinheiro Já tem loucura tamanha Tem mulher que por dinheiro Faz carinho e faz manha Tem gente que por dinheiro Tanto bate como apanha Eu sempre fui muito ordeio Eu sei ganhar o dinheiro O Dinheiro não me ganha O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu Gasto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu O Dinheiro É Meu O Dinheiro É Meu Gasto do jeito que eu quero Quem ganhou ele foi eu O Dinheiro É Meu 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 O Dinheiro É Meu